Quer saber por que a água de Uberlândia é tão boa? Vem comigo! Nossa água vem de três lugares. Hoje, todos preservados, limpinhos, cheios de vida. Aqui não deu pra mergulhar, mas é só pra dizer que o DMAI cuida da natureza, preservando matas filiares e nascentes. E depois de usada, tratamos pra que cada gotinha volte limpa pra natureza. Ela agradece, e a gente também. DMAI e Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. DMAI e Prefeitura